Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando vê-lo o nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso para sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando vê-lo o nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso para sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 O bonde passou E a novinha observou Falou que tá com vontade De vando uma vai O bonde passou E a novinha observou Falou que tá com vontade De vai O bonde passou E a novinha observou Falou que tá com vontade De subir vai O bonde passou E a gatinha vim Falou que tava O tempo O tempo fecha Quando os pilantra Vê Nós passando O bonde Para as hostels E a garota E a novinha observou Falou que tá com vontade O tempo fechou que tá com vontade Nós passando Parece solta na garupa da CD, caindo pro funk Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem ama você Olha ela de volta aí viu A minha cobra tá doida pra entrar Meio do piseio Meio do piseio Do pibolco dos paredões Boa satanário A ser grande eu vi Tudo aquilo que eu achou A mulher não vive Sem minha cobra no pedaço Vai descendo devagar Vai descendo devagar Rebolando sem parar E ela já quer entrar E ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a nega deixar A ser grande eu vi Tudo aquilo que eu achou A mulher não vive Sem minha cobra no pedaço Vai descendo devagar Vai descendo devagar Vai descendo devagar Rebolando sem parar E ela já quer entrar E ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a nega deixar E aí já quer entrar E eu vi tudo aquilo que eu achou A mulher não vive Sem minha cobra no pedaço A mulher não vive sem minha cobra no pedaço E ela já quer entrar E eu vi tudo aquilo que eu achou A mulher não vive sem minha cobra no pedaço E eu do friseiro Faz tempo que eu não tinha ido pro friseiro Saí com a gatinha caindo de manteiro Mas minha mulher um dia vacilou Mas minha mulher um dia vacilou Me deixou sozinho na praia e o friseiro me achou Me deixou sozinho na praia e o friseiro me achou Me deixou sozinho na praia e o friseiro me achou Faz tempo que eu não tinha ido pro friseiro Faz tempo que eu não tinha ido pro friseiro Saí com a gatinha caindo de manteiro Saí com a gatinha caindo de manteiro Mas minha mulher um dia vacilou Mas minha mulher um dia vacilou Me deixou sozinho na praia e o friseiro me achou Me deixou sozinho na praia e o piseiro me achou Ela não quer romance, tá querendo iludir Qualquer safadeza querendo se divertir Eu todo iludido, querendo namorar Enquanto a safada tá querendo é sentar Enquanto a safada tá querendo só sentar Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Eu não quero, eu vou te eludir Eu não sou a mente, só não vem de compromisso Me dá risco e já se ente Ela senta, ela rebola, ela quica Ela senta, ela rebola, ela quica Eu rebolo sim, gente que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que somente não esquece Eu rebolo sim, gente que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que somente não esquece Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora eu não quero, vou te eludir Ela não quer romance, tá querendo iludir Só com essa safadeza querendo se divertir Eu tô todo iludido querendo namorar Enquanto a safada tá querendo é sentar Enquanto a safada tá querendo só sentar Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Eu não quero, vou te eludir Eu não sou a mente, só não vem de compromisso Me dá risco e já se ente Não vem de compromisso Me dá risco e já se ente Não vem de compromisso Me dá risco e já se ente Ela senta, ela rebola, ela quica Ela senta, ela rebola, ela quica Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Mas agora eu não quero, vou te eletir Na sua mente só não tem de compromisso Me dá risco e descer Agora é sucesso papai Eu não acreditei quando ela disse Eu quero namorar contigo Eu disse moço eu sou apenas um mendigo Ela insistiu me chamando pra namorar Então já que tu me quer me leve pra algum lugar Entramos no carro dela e durante o caminho Uma mão foi no volante e a outra foi no carinho Paramos no lugar, pouco movimentado O que rolou lá dentro deixou o vídeo embaçado Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vá pro vapo, vucu, vucu, foi botada diferente Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vá pro vapo e vucu, vucu, do batada diferente Bem o do que sei O pico, o pico dos palidões Eu não acreditei quando ela disse Eu disse moço eu sou apenas um mendigo Ela insistiu me chamando pra namorar Então já que tu me quer me leve pra algum lugar Entramos no carro dela e durante o caminho Uma mão foi no volante e a outra foi no carinho Paramos no lugar, pouco movimentado O que rolou lá dentro deixou o vídeo embaçado Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vá pro vapo, vucu, vucu, foi botada diferente Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vá pro vapo, vucu, vucu, foi botada diferente É repertório novo chegando, meu patrão Alô, vira a sonorização Alô, Ipupiara Mente do Piceco O pipoco dos palidões Peguei o seu contato com sua amiga Falei que tava afim e que você é linda Mas antes tem uma coisa pra esclarecer Não quero namorar, só quero me envolver Tô querendo te pegar Mas não quero namorar Quero um lance com você Então vamos se envolver Tô querendo te pegar Mas não quero namorar Quero um lance com você Então vamos se envolver O esquema que eu quero é você 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 Peguei o seu contato com sua amiga Falei que tava afim e que você é linda Mas antes tem uma coisa pra esclarecer Não quero namorar, só quero me envolver Tô querendo te pegar, mas não quero namorar Quero um lance com você, então vamos se envolver Tô querendo te pegar, mas não quero namorar Quero um lance com você, então vamos se envolver O esquema que eu quero é você 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 E serve um do Pizeiro, papá É repertório novo atualizado Pra tocar nos paredões Mais uma pra tocar no coração aí, negada Essa é linda demais Essa é linda demais Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação E toda noite eu tô molhando a sua volta Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz E um dia a gente quer ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Mas isso não é motivo pra separação Tu na verdade é combustível pra relação E toda noite eu tô molhando a sua volta Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente quer ser feliz E quando isso acontecer E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar E quando isso acontecer E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar O que era distante vai ser Afrodita é a deusa do amor Dioniso é o deus do vinho E no meu quarto vai sentir calor E pode crer que aqui só tem carinho Afrodita é a deusa do amor Dioniso é o deus do vinho E no meu quarto vai sentir calor E pode crer que aqui só tem carinho Eu pego forte, puxo, pinto e bordo Eu jogo pra cima Me faço de mulher, é pura adrenalina A minha amante animal, aqui não tem caô Eu vou preencher seu coração de amor Au, 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 au Vem cá pra minha cela, minha amante animal Vem cá pra minha cela, minha amante animal Afrodita é a deusa do amor Dioniso é o deus do vinho E no meu quarto vai sentir calor E pode crer que aqui só tem carinho Afrodita é a deusa do amor Dioniso é o deus do vinho E no meu quarto vai sentir calor E pode crer que aqui só tem carinho Eu pego forte, puxo, pinto e bordo Eu jogo pra cima Me faço de mulher, é pura adrenalina A minha amante animal, aqui não tem caô Eu vou preencher seu coração de amor Au, 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 au Vem cá pra minha cela, minha amante animal Vem cá pra minha cela, minha amante animal Que repertório é esse, meu padrão A noção de Kelly de Fudações Bota nos pedrais, vai, minha filha Meio do piseiro O pipoco dos paredões Essa aqui é a diferença em atos iguais, meu filho, vai É que não sobrou espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Não tem mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta E se essa boca não beijasse tão bem E se esse abraço não fosse tão massa Você quer saber se eu quero um outro alguém Nem de graça, nem de graça E se essa boca não beijasse tão bem E se esse abraço não fosse tão massa Você quer saber se eu quero um outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não, viu Só tem espaço pra você no coração Esse é o piseiro diferenciado Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta E se essa boca não beijasse tão bem E se esse abraço não fosse tão massa Você quer saber se eu quero um outro alguém Nem de graça, nem de graça E se essa boca não beijasse tão bem E se esse abraço não fosse tão massa Você quer saber se eu quero um outro alguém Nem de graça, nem de graça Só tem espaço pra você no coração Olha quem tá de novo na conveniência Com o som tomado no demo volume Fretiça e insegurança dão sem paciência Mas toda noite aqui tá virando costume E quando a viatura passa a gente abaixa o som Mas quando ela vai a gente aumenta o paredão É que o proibido é sempre mais gostoso E eu tô dando fuga da polícia e da patroa Quem cola comigo sabe que eu sou foda Hoje eu tô com uma e amanhã já tô com outra Mas quando a viatura passa a gente abaixa o som Mas quando ela passa a gente aumenta o paredão E quando a viatura passa a gente abaixa o som E quando ela vai a gente aumenta o paredão E essa pegada mais gostosa da Bahia meu fim É o pipoca dos paredões e o do terceiro Olha quem tá de novo na conveniência Com o som tomado no demo volume Fretiça e insegurança dão sem paciência Nós toda noite aqui tá virando costume E quando a viatura passa a gente abaixa o som Mas quando ela vai a gente aumenta o paredão É que o proibido é sempre mais gostoso E eu tô dando fuga da polícia e da patroa Quem cola comigo sabe que eu sou foda Hoje eu tô com uma e amanhã já tô com outra Mas quando a viatura passa a gente abaixa o som Mas quando ela passa a gente aumenta o paredão E quando a viatura passa a gente abaixa o som E quando ela vai a gente aumenta o paredão E essa pegada mais gostosa da Bahia meu fim É o pipoca dos paredões e o do piseiro Por aí, por aí E sebe o do piseiro patrão É fim de noite, o uísque na mesa No roxo tá trovando aqueles drogues de cerveja O freio tá barrando e daqui ninguém me tira Quase seis da manhã e elas virando tequila Deixa amanhecer Se amanhã ressaca for profunda Relaxa, eu tô suado na segunda O clima tá cold e não tem hora pra acabar E pode mandar descer Que as mina tem insônia e o sol tá pra nascer A vida é muito boa, mas pra quem sabe viver Na rua o tempo voa E na rua o tempo voa Então volta pra derreter E na rua o tempo voa Então volta pra derreter Por aí, por aí É fim de noite, o uísque na mesa No roxo tá trovando aqueles drogues de cerveja O freio tá barrando e daqui ninguém me tira Quase seis da manhã e elas virando tequila Deixa amanhecer Deixa amanhecer Se amanhã ressaca for profunda Relaxa, eu tô suado na segunda O clima tá cold e não tem hora pra acabar E pode mandar descer Que as mina tem insônia e o sol tá pra nascer A vida é muito boa, mas pra quem sabe viver Na rua o tempo voa E na rua o tempo voa Então volta pra derreter E na rua o tempo voa Então volta pra derreter Por aí, por aí Repertório novo, quem tem é nome, meu patrão Volta pra tocar nos paredões Alô, elite paredão Volta pra tocar Vai, alô, elite, alô, Fabrício Venho do piseiro O pipoco dos paredões Sentimento pra que Se tá tão bom assim A gente já amou Mas o amor só vai ser ir A gente já tentou Amar no passado Eu te fiz de besta e você me fez de otário Agora é zero sentimento lá no quarto Ninguém aqui quer fazer ninguém de palhaço A intenção é só prazer e mais nada Eu quero só botar e tu só quer sentada Então fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Agora é zero sentimento lá no quarto Ninguém aqui quer fazer ninguém de palhaço A intenção é só prazer e mais nada Eu quero só botar e tu só quer sentada Então fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Bebinho do piseiro O pipoco dos baridões E o sol e o descarada é esse Bebinho do piseiro, papai Chama, pai Papai, chama, chama Eu cheguei no ramo Chamega Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda Cheia de amor pra dar E no bacinho eu fui me apaixonar Nesse bacinho eu fui me apaixonar Vai! E o salinho vai entrando na sua mente A novinha experiente Só ela sabe que cá E o salinho vai entrando na sua mente A novinha experiente Só ela sabe que cá Eu cheguei no ramo Chamega Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda Cheia de amor pra dançar E no bacinho eu fui me apaixonar Nesse bacinho eu fui me apaixonar Vai! Perseiro Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou-Ficou?? Mãoza a heav sensitive Tava V Mane Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.